Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? E seguinte, já começa esse vídeo aqui falando sobre a movimentação com Bitcoin e outras criptomoedas aqui no Brasil, tá? E segundo aí o relatório da Receita Federal, porque eu creio aí que muitas poucas pessoas não sabem, né? Mas a Receita Federal tá obrigando que empresas relacionadas aí a criptomoedas e pessoas que comprem empresas fora do Brasil com limite acima de 30 mil reais Tem que formar as operações com criptomoedas e se chegou aqui na quantia de 14 bilhões movimentados Mas nesse vídeo eu vou falar porque esse número é infinitamente superior, tá? Eu chutaria aí por baixo o dobro desse valor E também eu vou dar todos os detalhes aqui em relação aos registros aqui da Receita Federal, tá? Nesse vídeo também eu vou falar sobre um apresentador de televisão de TV aberta que recusou cerca de 100 bitcoins, tá? Sinceramente, esse cara deve ter sérios problemas rentais Se você acha aí que apenas 10% desse valor seria muito suficiente, pra mim também, tá? Se esse cara tá recusando, eu quero Se tiver alguém doando Bitcoin aí, não precisa ser 100 bitcoins não Basta ser 10 bitcoins, já tô aceitando de muito bom grado Ele não aceitou de graça, tá? Não foi ali 100 bitcoins pra serem comprados não De graça, o cara não aceitou Vou também falar sobre a Mercado Bitcoin que acabou derrotando judicialmente o Banco Itaú Os dois estavam brigando ali por causa de uma acusação de fraude que o Itaú imputou a Mercado Bitcoin Dizendo que a Mercado Bitcoin tinha fraudado ali algumas contas de clientes, tá rapaziada? De fato, foi um BO que já foi resolvido E até o presente momento, desde que não haja nenhum tipo de revés judicial O Mercado Bitcoin aí se sagrou aí vitorioso, beleza? Também vou dar todos os detalhes em relação a essa notícia Então já viu que esse vídeo tá muito, mas muito interessante Se eu fosse você, eu não sairia daí até o final, que eu garanto Você não vai se arrepender, beleza? Agora um recado rápido aqui pra aqueles que ainda não são inscritos no canal Pra se inscreverem, tá? Além disso, dá o like Compartilha esse vídeo com o geral inteira das suas redes sociais E também clica nesse sino de notificação Se você quiser entrar em contato comigo ou então receber notificação pelo WhatsApp É só você adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela Aos seus contatos e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado Vamos comentar aqui, primeiramente, em relação aqui a essa cifra Essa quantia, digamos assim, apresentada pela Receita Federal Falando que as movimentações, incluindo aí Bitcoin e outras altcoins Correspondem a cerca de 14 milhões Somente em dois meses, tá? Isso aqui é referente ao mês de julho e agosto Porque pra quem não se lembra A instrução normativa 1888 passou a viger ali a partir do dia 1º de agosto Só que as pessoas ali são obrigadas a declarar mensalmente Só que aquelas declarações sempre são referentes ao mês anterior Então como essa cifra aqui se refere às declarações de agosto e setembro Fazem referência ao mês de julho e agosto, tá? Claro, pra você que tá começando agora em criptomoedas Ou então não faz a ideia, não tem dimensão De quanto seja movimentado aqui no Brasil ou até fora dele Pode achar que essa quantia aí é uma quantia absurda Mas vou te falar que não é não, tá? Inclusive eu acho que aí, no mínimo, o dobro disso, tá? E por que seria o dobro disso? Porque, primeiramente, as declarações aqui não é todo mundo que é obrigado a fazer, tá? Porque basta você comprar fora do país em uma quantia de menos de 30 mil reais Você não é obrigado a declarar Mas claro que se você for comprar aqui alguma outra criptomoeda Em um exchange brasileira, tá? Em qualquer tipo de valor Esse valor vai ser incluído ao montante Porém, eu conheço muitas pessoas que estão deixando de comprar em exchange aqui no Brasil Pra comprar lá fora E olha só, pasmem, tá? Independentemente do valor de 30 mil reais ou não Essas pessoas aí não estão declarando Então, se você colocar as pessoas que estão aí cobertas pela lei Que compram menos de 30 mil reais E que compram em exchange no exterior Ou pessoas aí que compram até mais de 30 mil reais Seja na mão do P2P Seja na mão ali de um exchange internacional E não declara Que essa pessoa aí, segundo a lei estatal É considerada uma pessoa criminosa Porém, ela só está se defendendo do absurdo chamado imposto, tá? Mas isso não vem aqui ao caso, tá? A questão é o seguinte Que se você somar esses dois tipos aí de acontecimentos Você chega numa cifra bem maior que essa aqui Apresentada pela Receita, tá rapaziada? E olha que eu soube de casos aí por cima, né? Não tive um contato muito direto Mas soube de casos aí De pessoas que sonegaram quantias Estratosféricas absurdas Que não deram um centavo aí pro leão, tá? Então, bota aí 28 a 30 bilhões Movimentados em torno de dois meses, tá? E eu vou te falar uma coisa, tá? Se a crise que está sendo prevista Há um bom tempo pelos austríacos De fato se concretizar E claro que esse tipo de acontecimento Não passa desapercebido aqui no Brasil Vai ter reflexos na nossa economia Pode colocar um valor de movimentação Não sei se vai ser declarado Mas pode colocar um valor de movimentação muito maior Agora saindo dessa notícia aqui Vamos falar sobre um apresentador de televisão Não foi aqui no Brasil, tá? Muitas pessoas podem achar que foi um apresentador brasileiro Não foi Foi um apresentador de televisão aberta da China Que recusou cerca de 100 bitcoins Esse valor atualizado Daria mais ou menos ali cerca de 3,2 milhões de reais Coisa que não é uma pequena quantia, tá? Mas claro, esse valor aqui não foi inicialmente ofertado agora, tá? Lembrando, esse valor aqui o cara não tinha que pagar Nenhuma quantia, tá? Era de graça A primeira vez que foi ofertado esse valor o cara Foi em 2014 Quando o Bitcoin não era lá Uma moeda que valia apenas centavo Já valia já um certo valor Tinha já um certo tipo de preço considerável, tá? Naquela época o Bitcoin Ou melhor, essa quantia de 100 bitcoins Valia mais ou menos ali 65 mil dólares Não é reais, é dólares E fazendo a conversão ali do dólar para o real em 2014 Tendo ali a cotação da época Isso daria ali mais ou menos cerca de 200 mil reais Isso em 2014, tá? E claro, ele recusou Não sei se esse cara é muito rico Ou tem problemas mentais Ou as duas coisas juntas, tá? E claro, depois as pessoas foram ali E ofertaram esse valor novamente Recentemente Quando o Bitcoin já estava valendo Quase o que ele está valendo atualmente E pasmem O cara negou, tá? O cara não aceitou 100 bitcoins de graça, tá? Agora eu te pergunto Deixa aqui embaixo nos comentários Você aceitaria aí cerca de 100 bitcoins Ou você faria igual esse chinês aqui Que agora está virando meme O cara está virando aí Motivo de piada nacional E agora internacional aí Inclusive fizeram aqui Olha só o meme Colocando aqui Como se ele fosse vida louca Mas enfim Já pensou se a moda pega? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários O que você acha aí Em relação a esse tipo de acontecimento Digamos assim Minimamente bizarro Vamos falar sobre a mercado Bitcoin Que estava aí Numa disputa judicial Com o banco Itaú, tá? Acontece o seguinte Para quem não se lembra Eu vou refrescar aí A memória das pessoas Que já conheciam Bitcoin Já conheciam esse caso Da mercado Bitcoin na época Só que têm esquecido Houve um tipo de fraude Não envolvendo a mercado Bitcoin Não envolvendo ali Outro tipo de empresa Onde uma pessoa Pertencente ao banco Itaú Teria retirado valores Se passando por outra Se passando por outro cliente E transferindo aquele valor Para a mercado Bitcoin Lá Efetuando a compra de criptomoedas E a partir de então Não se tem mais Nenhum tipo de Rastreio Digamos assim Mais detalhado Sobre o que teria sido feito Com aquelas criptomoedas Compradas na casa de câmbio E acontece que Dada toda essa situação O Itaú Achou que a mercado Bitcoin Fosse ali a culpada Ou melhor Tivesse um pouco de responsabilidade Sobre a situação E processou a mercado Bitcoin Por fraude Porém eu como observador De como funciona o mercado Creio que o banco Itaú Não fez isso ali Somente por fazer Somente pela questão Da possível fraude Eu creio que Esse tipo de acusação Feita a exchange Lembrando Eu não tenho nada a favor Da mercado Bitcoin Mas a verdade tem que ser dita Que eles também fizeram Esse tipo de acusação Envolvendo ali um pouco De ranço Envolvendo ali um pouco De revanchismo Afinal os bancos Consideram as exchanges Um tipo de concorrência Esse tipo de caso Acabou rolando na justiça O mercado Bitcoin Se defendeu E obteve um resultado Favorável O valor movido ali Foi cerca de 198 mil reais Não é um valor Digamos assim Considerado um absurdo Um grande valor Que seja inalcançável Mas também Não é uma pequena quantia E claro que Essa quantia Vai ter que ser arcada Segundo a própria Decisão judicial Pelo Itaú Porque a exchange Em si É apenas um tipo de Empresa de compra E venda de criptomoedas Não teve ali Nenhum tipo de Ajuda Não ofereceu Nenhum tipo de auxílio No cometimento do crime Então o cara Ele foi lá E desviou Aquela quantia Por conta própria Então seria A responsabilidade do Itaú Não deixar esse dinheiro Sair da empresa Era a mesma coisa Que fazendo a analogia Bem rasa Era como se uma pessoa Entrasse no sistema Do Itaú Seja por meio de hacker Ou não Fizesse lá o desvio Do mesmo jeito Que esse cara fez aqui E comprasse aí Sei lá Nas lojas americanas Comprasse aí Em lojas comuns Do mesmo jeito Que um exchange É uma loja Onde você compra E vende criptomoedas Então Nesse caso aqui Também Não seria diferente Que culpa teria aí As lojas americanas As casas Bahia Por uma pessoa Que foi lá Por meio de fraude Tirou o dinheiro do banco E comprou nas lojas dele Então isso aí Não faz muito sentido De fato A culpa aqui Se há algum tipo de culpa Dentre essas empresas É do Itaú Que não deveria ter deixado Essa fraude Acontecer Pois é galera Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo E nos vemos Na próxima